INTZ na tela, então, os melhores momentos. Olha, Melão, a ProGaming, ano passado, tinha alguns problemas que fez com que ela saísse e não conseguisse chegar nos playoffs da fase que ela queria. Esse ano, parece que tá melhorando. A entrada do jogo do Minerva deu um ritmo a mais, o time tá tentando se encaixar, ele que tá ali na ponta. É minha inspiração de atirador. Fala mesmo. E aí? ProGaming tá demais, né? Tô de várias inspirações, eu te tinha. Você tá meio cansado aí. Eu te carreguei nessa aula aqui, eu com o assisto. Não, não, não. Não, nesse jogo, na semana passada, contra a Cade e tal, eu fiquei levantando. Será que a ProGaming realmente evoluiu esses pontos que estavam mostrando problemas, ou era uma boa leitura da Cade? Eu acho que essa série me disse, pelo menos, que um pouco dos dois. Eles ainda foram melhores contra a Cade. Nesse jogo, na primeira partida, teve que se adaptar e bater aquela cabecinha pra poder recuperar a pressão da side lane pra lidar com o split push do IEL. E no segundo jogo, eles saíram bem atrás. Tiveram que ser um pouco criativos ali pra poder virar no jogo. Então, um time muito forte, um time poderosíssimo. O Lusca tá numa fase incrível. O time mudou o jeito um pouco de jogar, porque antes era muito pro Goku, e agora o Luscão tá brilhando. Falando sobre isso, então, como é que tá aí a ProGaming nova com o Joko, com o Minerva? Pra você, mudou muito do que era o ano passado? Eu acredito que mudou bastante. Foi mais em questão da nossa mentalidade que a gente tinha. Gameplay, eu acho que continua a mesma. Eu acho que ano passado a gente mostrou um bom jogo contra a maioria dos times. O problema mais era a nossa cabeça mesmo. Nossa mentalidade não tava acertada, não tava acertada. E com a chegada do Joko, a nossa comissão técnica, o Minerva, fez com que a gente mudasse um pouco como a gente pensava. E eu acho que esse é o diferencial do nosso time. O Joko pra você é um diferencial? Ele é diferenciado? Ele é um cara... Com certeza. Ele é um cara muito bom. Deu pra aprender muito com ele. Ele mostrou muita coisa nova pra gente. E tá dando resultado. Todo mundo aqui já trabalhou com o Joko, né? Menos o... Você não trabalha? Ah, o titã e o robô. Ninguém trabalhou. Não, o Toker trabalhou com o... Ele trabalhou com o... Ele é de Angle. Ele é de Angle. Era um outro Joko. Era outro Joko. Mono Star e Mono Nunu. E aí, Tobô? O Joko tá sendo tão importante assim pro time da ProGaming? Até nesse jogo eu tinha a oportunidade de narrar e eu falei até. Pô, o Joko é vice-campeão brasileiro, né? Com a CNB. Então, assim, é um treinador experiente. Um treinador que a gente já viu em vários programas que ele fala muito, ele entende muito. É bom lembrar, ele estuda medicina. Então, também é um cara que... Um pouco fora da curva aí, né? Que realmente é muito dedicado. Então, a gente tem que ver que ele consegue implementar isso muito no League of Legends. E é curioso como ele consegue também evoluir a ProGaming nesse ponto, né? E principalmente o Minerva. Porque o Minerva entra com o time, o Joko vem junto e o Minerva reconhece. Fala, não, o Joko, realmente com o Joko eu jogo muito melhor. E você ter o caçador, você ter a engrenagem do time que consegue jogar 100%, o time tem os resultados que tem. E só passando os números, né? O Lusca tem um Wama de 24.7. Olha só, tá jogando bem, menino. Era 42. Não, mas é que uma hora ele ia morrer mais, né? Ou não, né? Sempre morre, né? Se o professor parar de gritar e comemorar e não morrer comemorando, né? Bateando palma, ajuda o Lusca ali. Robô, quero saber de você. Como é que você enxerga esse crescimento da ProGaming? É uma ProGaming muito mais estável do que era dos outros anos? Eu acho que sim. Acho que eles sempre foram um time muito perigoso. Acho que até quando eu e o Togos estava na rédea, a gente sempre elogiou muito a ProGaming, que era bem chato jogar contra eles. Então, acho que eles continuam sendo os jogadores ótimos que eles sempre foram. Só que agora eles estão jogando melhor coletivamente. Então, acho que por isso que os resultados deles estão indo melhor. E é basicamente isso. Eles são jogadores ótimos que agora estão jogando em time mesmo e não simplesmente cinco jogadores ótimos. Tita, onde você vê que está o ponto mais forte aí da ProGaming? Onde eles estão acertando tanto para poder ter jogos assim? Acho que o jogo deles era sempre no top e no mid. Mudou bastante isso. Minerva tem sempre aquele X e o level 2 que você não fica atento, você vai tomar. Então, acho que é um time perigoso sim, mas não acho que tenha mudado tanto. Pelo fato de eles terem mudado uma coisa só, de estar focando mais no bot side, de estar jogando mais com o Luz, que está fazendo eles movimentarem mais o jogo. O professor comunica muito bem. Então, acho que eles mudaram um ponto só, que fizeram com que o time rodasse melhor. E os outros times não estão sabendo punir, porque não é difícil. Mas, eu creio que eles são mais fortes sim agora. E do outro lado também, a ProGaming enfrentou uma NTZ, que está passando por uma fase que a organização nunca viu. Três séries, três derrotas seguidas, em melhor de três. Tokers, você que passou por lá, ficou muito tempo por lá, não faz essa cara para mim aqui, por favor. O que está acontecendo com a NTZ, Tokers? Não sei. Eu realmente não sei. Eu acho que eles são muito bons em treino, eles são jogadores muito bons individuais, mas algo está acontecendo que no stage não está rolando. O Shinik a gente vê em treino, o Shinik a gente vê jogando aí, e se tu botar um replay lado a lado, tu fala que é outro jogador. Porque eu não sei o que está acontecendo com a NTZ, porque eles eram para ser muito bons e não está acontecendo. Acho que pagando nisso, Melão, até você estava cravando mesmo a NTZ, umas fortes candidatas... Minha previsão estava em primeiro na fase de pontos. É, então... Eles estavam muito fortes, eles vieram muito fortes. Todas as informações que vinham sobre treino, eram uma NTZ muito forte, muito bem. Então, é muito estranho ver a forma também como eles estão jogando. Acho que é um pouco do que o Tokars falou. Pessoas que você esperava um protagonismo não estão aparecendo. Então, o Shinik não está aparecendo, o Absolute, apesar de estar fazendo bons jogos, a Lenin fez o Absolute até essa rodada, eram melhores os atiradores, sempre saíam à frente, só que você não via isso no mid late game, um atirador que sai na frente no jogo. Então, é muito, muito estranho. Na segunda partida contra a ProGamer, eles saíram na frente, eles foram muito criativos, aquele gank cedo do Shinik na rota inferior, forçou o flash, curado o Luz, que já jogavam mais recuados, isso fez que levassem a torre, rotacionaram para o top, levaram ação na frente, mas depois desmorona. A impressão que dá, assim, é feeling, mas a impressão que dá é que não tem ninguém chamando a resposta, não tem ninguém chamando o jogo. Eu acho que é a atitude e disciplina que o time não está tendo. Conversei cedo com o Absolute, o Absolute concordou que a atitude deles são muito diferentes dos treinos para o campeonato. Acredito que eles têm ótimos jogadores, sim, que são capazes de ser muito mais que eles que eles estão mostrando. E o LoL é um jogo de segundos, que um passo em falso você vai ter que punir. Assim, se tu pegar a íntese de treino, tu pode chamar ele, mano, eles são doentes, tu pode falar, porque eles são muito agressivos, muito agressivos, muito. Nunca para de ir para cima, assim, e tu não vê isso aqui no CBLOL, jogando mais calculado, e talvez esse só não seja o estilo deles. Então não adianta eles tentarem fazer algo que eles não são bons. São jogadores muito instintivos, que eu vejo em TZ, e eles têm que jogar, sim, igual jogam em treino. Eu sinto que eles estão jogando muito calculado no CBLOL e não dá certo para eles. Lúcio, então você que jogou contra eles, está sentindo que falta algo para dar liga, um Joko, um Nudo, um Peter, um Abax, alguma coisa assim para dar uma liga para esse time? Eu acho que não, acho que o time deles tem até um coach bom. Eu acho que está faltando mais isso, eles serem mais eles mesmos, eu acho. Em treino, o time deles sempre foi muito bom. O nosso time da Pro Gaming sempre teve muito problema em jogar contra eles. Se eles sempre tiveram um jogo muito agressivo, então eles bastiam muito de frente com o nosso. E é o que está acontecendo, eles não estão mostrando muito isso no stage e está afetando o jogo deles. Eu acho que se eles pararem, pensarem, e começarem a impor o jogo deles mesmos, vai dar tudo certo. E acho que um ponto também, né, eu vejo a NTZ mais fácil de corrigir. Porque como está todo mundo aqui elogiando, é mais fácil de... Corrigir os problemas, a NTZ, de conseguir trazer as vitórias, de ainda ter... Tem uma tabela ainda favorável, porque ainda pega CNB e PEN, que também estão ali naquela parte de cima, né, com três pontos, que ele poderia chegar. Então eu vejo a situação da NTZ ainda, digamos, sob controle. Mas se perder para a CNB na quarta rodada, aí, meus amigos, já vamos estar começando a falar de rebaixamento direto. Eu estou perguntando para você, Melão. Está perigando ou ainda não? Perigando está, mas ao mesmo tempo eu vejo isso. É um time que a gente sabe que é bom. A gente já viu a pré-temporada deles, foi muito boa. A gente ouve os relatos de treinamento, que eles são muito bons em treinos. Jogadores com muita qualidade. Eles têm a revelação da etapa do ano passado, 50 etapa do ano passado. O Absolute, que era o Shot Caller, então é até estranho não ver isso nele, não ver essa cara dele lá. O Zirigdum, que não teve uma boa temporada no passado, parecia ser o aumento de redenção dele. Continua também não conseguindo desenvolver o jogo dele. O Aiel, que estava tentando jogar um pouco mais padrão, nessa semana voltaram para aquilo e não deu de novo, sabe? E o Xine, principalmente o Xine. O Xine era um jogador que eu, pessoalmente, tinha uma expectativa muito alta para essa etapa e a gente não está vendo esse Xine que tanta gente de bastidor elogia, tanta gente que trabalha com ele elogia, de chamar-se responsa e ser um jogador diferenciado. Para a gente fechar, Robô, e você? Como é que você está vendo esse time da NTZ? Vocês vão se enfrentar a um jogo importantíssimo, você acha que fica até melhor, porque agora vocês vão poder pegar um time fragilizado, três derrotas? Cara, eu acho que é pior até, porque acho que eles vão ter duas semanas para corrigir esses erros, que não são tão grandes assim. Eu acho que é mais... Eu acredito que os jogadores não confiam neles mesmos. Parece que, não sei, eles não estão felizes jogando aqueles cinco jogadores juntos. Então, isso está afetando o gameplay deles na hora do stage, porque você precisa ter mais confiança no seu time, etc. Então, acho que isso está influenciando muito o resultado deles.